Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ainda tem jogo Tentou para o gol Gol Palmas de pé para você Que chute foi esse? Foi um golaço Muito difícil de acertar essa bola Uma finalização de pura técnica E sem chances de defesa A CIDADE NO BRASIL A ELAINE A BЫRA